Mês de junho, mês dos namorados e você aí pensando qual presente certo para o seu amor. Eu tenho uma ótima dica pra você. Na Gabiju o que não falta é opção. Tem bolsas para todos os estilos e ocasiões, bijuterias finas para compor looks belíssimos e semi-joias elegantes com aquele preço que cabe no seu bolso. A Gabiju está repleta de lançamentos. São bolsas maravilhosas. A partir de R$ 119,90. Carteiras a partir de R$ 39,90. Tiaras de nó, super tendência, só R$ 12,00. São peças que vão realçar e valorizar ainda mais suas produções. Entre no Instagram Gabiju Acessórios e veja as milhares de opções para você arrasar. A Gabiju Acessórios faz entrega para toda a cidade. Ligue agora mesmo e compre pelo WhatsApp 3638-0602. Gabiju Acessórios, estilo e bom gosto em um só lugar.